Salve, nação Ombro Negra! Como estamos? Mais um craque ou bagre desta semana, personagem conhecido, Piá do Caju, ex-atleta do Furacão, que voltou ao futebol brasileiro neste ano. Antes de mais nada, pedi para você deixar seu like, curtir este vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá certo? Agora eu quero saber de você, se este jogador é craque ou é bagre, daqui a pouquinho tem minha opinião. Matheus Rosseto, volante que vai jogar no Fortaleza em 2024, surgiu na base do Atlético em 2016, 2017, teve grande performance ali no Campeonato Brasileiro, deixou alguns golzinhos também, é bem verdade, entregou algumas bolas ali, depois foi vendido para o futebol americano, jogou quatro temporadas no Atlanta United. E aí, o que você acha do Matheus Rosseto? Olha, tecnicamente muito bom, a gente tem o nosso vídeo do Jonathan nos Jogos para Sempre, falando que o Matheus Rosseto, tecnicamente, era melhor que o Bruno Guimarães, mas daí no jogo, a dinâmica dos dois era bem diferente, o Bruno Guimarães era bem mais ligado, aí a gente vê a diferença da carreira de um para o outro hoje em dia. O Bruno hoje na Seleção Brasileira, no Newcastle, e o Matheus Rosseto tendo que recomeçar no futebol brasileiro, no Fortaleza. Olha, tinha todo o potencial para ser um craque, tá certo? Golaços no Atlético, belas partidas, mas oscilou muito e continua oscilando. Então, assim, para não ficar em cima do muro, desculpa, Matheus, hoje você é bagre, tá certo? E é isso, pessoal, craque é o bagre, Matheus Rosseto, ainda tem salvação na carreira do homem? Deixa aqui nos comentários, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo craque é o bagre.